Olá, eu sou Daniel Wolf, sou violonista, compositor, arranjador, sou professor de violão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em música, e lá oriento alunos de mestrado e de doutorado, tanto na parte do violão como nas suas pesquisas acadêmicas, também oriento alunos de graduação, e na universidade desenvolvo projetos de pesquisa e também projetos de extensão. Dentro dos projetos de extensão eu coordeno um festival de violão, que existe há vários anos, um festival internacional, diversas atividades feitas com professores visitantes, cursos, masterclasses, recitais, e também um projeto de responsabilidade social chamado Sarau no Hospital, que é um projeto que leva alunos e professores da Faculdade de Música para tocar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em diversos setores do hospital, oncopediatria, na área de recriação infantil, na área de recriação para adultos, e em outras áreas do hospital também. Esse projeto já tem algumas ramificações em outros hospitais, em outras cidades e em outros países, e talvez as pessoas que me conheçam estejam um pouco surpresas pelo tema que eu escolhi apresentar aqui no Conavio, que é a saúde do violonista. E eu não sou uma pessoa que teve uma formação na área da saúde, então há médicos, há profissionais da saúde que tratam especificamente da questão da saúde do músico, nós temos vários violonistas, inclusive aqui no Brasil, que têm formação como instrumentista e também como médicos, ou em outra área da saúde que não é medicina, e que pesquisam isso, digamos, essa é a sua primeira fonte de pesquisa. No meu caso, é um tema que eu fui me interessando por ele, um pouco através do projeto Sarau no Hospital e das várias conversas que fui tendo com alunos, com médicos, com enfermeiros, com conversas que tive com profissionais da área de saúde fora do projeto Sarau no Hospital, eu venho de uma família onde todos são médicos, eu já coorientei uma tese de doutorado na área de fisioterapia, e frequentei também muitas palestras e cursos referentes à saúde do músico, inclusive aqui na própria Universidade Federal do Rio do Sul, nós tivemos algumas edições de um seminário chamado Encontro da Medicina do Músico, onde se trataram vários temas relacionados com a saúde, o que os músicos deveriam se preocupar quando se trata da sua saúde. Então, eu queria deixar bem claro no início que essa não é a minha principal área de expertise, mas através de todas essas informações que eu colhi nessas experiências, e também em observações que eu tive com meus alunos, seja meus alunos aqui na Universidade, ou nos muitos cursos que dei em universidades, escolas e festivais de música pelo Brasil afora e pelo exterior, eu compilei uma série de informações que me parece que são importantes que nós, violonistas, tenhamos em conta para nos prevenir a longo prazo, para que a gente possa ser mais produtivo, ter menos problemas de saúde e ter uma vida pessoal e musical melhor. E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar para vocês. Naturalmente, como é uma palestra curta, nós vamos ter que abordar cada tema resumidamente, mas espero que vocês possam se interessar por isso e depois cada um que vocês possam buscar maiores informações por conta própria. Bom, então, eu gostaria primeiro de comentar uma questão que é a posição que nós sentamos com um instrumento. Nós passamos muitas horas em cima do instrumento. Existe aquela teoria que diz que a expertise, a gente adquire depois de 10 mil horas de estudo. Então, se nós vamos ficar 10 mil horas tocando violão, é importante que nós estejamos sentados numa posição correta e numa posição que não seja prejudicial para a nossa saúde. Bom, todos sabem que existem vários mecanismos que ajudam a levantar o violão para que ele fique numa posição mais cômoda de ser tocado. Durante muitos anos, o que eu usei foi o tradicional banquinho, ou chamado pezinho também, que é aquele apoio para pé que levanta a perna esquerda, e ele é muito bom para levantar o violão. Porém, ele causa uma série de esforços, essas para mantermos a coluna elevada. Nós não mantemos a nossa coluna reta naturalmente. E seria interessante a gente poder passar várias horas não tocando curvado ou dobrado, mas tentando estar com a coluna reta, com os ombros alinhados, evitar que os ombros estejam muito para um lado ou para o outro, ou torcidos para frente, para trás, evitar contraturas estas nos músculos do pescoço, das costas. Então, tentar não tocar assim. Nos últimos anos, para que nós pudéssemos fazer isso, levantar o violão, mantendo os pés no chão, então surgiram diversas alternativas. Uma que eu uso, que é o ritano, que é um pequeno objeto que nós colocamos aqui, que levanta o violão, que permite que a gente sente com as duas pernas, com os dois pés apoiados no chão, sem ter que levantar uma perna, como é o caso do apoio do pezinho, do banquinho. Existe o ergoplay, existem outras opções, tem alguns violonistas que estão usando aquelas correias que os guitarristas costumam usar, podem tocar até de pé. Então, eu sugeriria no primeiro momento que se usasse algum desses objetos que permitem que o violão seja levantado, mantendo os dois pés apoiados no chão. Ainda assim, há um certo esforço em manter a nossa coluna reta. Se eu parar de forçar muito meus músculos aqui, eu, naturalmente, eu vou cair para trás. Então, como é que nós podemos ficar algumas horas tocando, sem fazer tanto esforço nas costas, para nos mantermos eretos? Bom, o ideal, neste caso, seria nós usarmos uma cadeira que é inclinada para a frente. Em vez de um assento reto, um assento inclinado que nos jogasse naturalmente um pouco para a frente. Nessa pequena inclinação, nós naturalmente ficaríamos retos sem ter que fazer um esforço com os músculos do abdômen ou da lombar. Naturalmente, é muito difícil encontrar uma cadeira assim. Então, eu já vi cadeiras assim anunciadas. Então, é possível se comprar ou você mandar algum marceneiro fazer uma cadeira assim. Outras alternativas seriam simplesmente colocar dois pedaços de madeira ou algum tipo de de elevação, pode ser livros que serão os dois da mesma altura, sob os pés da parte de trás da cadeira, de maneira que a cadeira fique nos jogando levemente para a frente. Outra maneira é tentar usar alguma almofada meio alta que fica em cima da cadeira, que a gente senta meio na ponta da almofada também, sendo levemente inclinado para a frente. Isso, claro, a gente nem sempre vai, quando for viajar e for tocar em outro lugar, vai ter isso à disposição. Mas, se nós tivermos, digamos, as nossas cinco, seis, sete, oito horas por dia trabalhando nessa posição e, eventualmente, para tocar um concerto, a gente fique uma hora sentado numa posição que tem que forçar um pouco mais as costas, essa uma hora não vai fazer tanta diferença na nossa saúde. Uma coisa que eu percebi de uns anos para cá, depois que passei a usar o ritano, esse aparelho, para levantar o violão e ficando alguns anos sem usar o pezinho, eu uso ele apenas de vez em quando, quando vou dar um masterclass ou algo assim, não tenho o meu instrumento, aí uso um pouco do pezinho. Dois anos atrás, precisei gravar um disco onde eu toquei instrumentos que eu não toco normalmente. Toquei bandolim, toquei viola caipira, toquei violão de doze cordas e alguns deles eu não tinha um verniz apropriado para suporte do Ergoplay ou do ritano. Nesse caso, a gente pode colocar um contact ou algum outro, uma outra substância plástica aqui que permita a adesão, mas como eram instrumentos que estavam emprestados para mim, eu resolvi só usar o banquinho porque largou para ficar um ou dois dias gravando. Eu já reparei depois desses dois dias no estúdio de gravação a diferença que fez nas minhas costas, pelo fato de não estar mais acostumado com o banquinho. Eu percebi qual o esforço que a gente teve que fazer extra. Fiquei uns dois, três dias aí com dor nas costas depois disso. Então foi, digamos, um reforço de que deveríamos procurar, se possível, uma posição onde nós sentamos com os dois pés no chão. Muito bem, encontrando esta posição para sentar com as costas retas, com a coluna reta, com os ombros alinhados, também é importante que nós tenhamos uma técnica que minimize a possibilidade de nós termos lesões musculares e que possam otimizar o uso dos músculos de maneira a obter o máximo resultado com o mínimo de esforço, que era uma máxima que a Belcar Levado, que foi um dos meus professores, sempre dizia, né? Máximo resultado, mínimo esforço. Muito bem, como é que nós conseguimos isto? Vocês podem consultar, naturalmente, vários livros de técnica que tratam do assunto, os próprios livros do Carlevaro, Aaron Scherer, Scott Tennant, Eduardo Fernandes e outros autores tratam muito bem deste assunto. Eu vou apenas trazer aqui um pequeno resumo de como eu acho que vocês poderiam cuidar na técnica para evitar esforços que seriam demasiados, que poderiam ser, o mesmo resultado poderia ser obtido sem esses esforços. Muito bem, primeira coisa, nós temos que cuidar para que os músculos, para que funcione melhor, trabalhem com articulações alinhadas, ou seja, se o braço, o pulso, a mão e os dedos estiverem alinhados, os músculos vão funcionar melhor do que se eu estiver muito dobrado para algum lado, seja na mão direita, seja na mão esquerda. É melhor um trabalho assim do que um trabalho assim, ou muito levantado, ou com a mão muito para trás. Então, isso segue a ideia de que os músculos vão funcionar melhor quando as articulações estiverem na sua zona média, na sua posição média. Quando eu falo em posição média, significa não um ponto específico, mas sim uma zona que permite que o músculo não esteja nem totalmente contraído, nem totalmente estendido. Vejamos, por exemplo, os ângulos que nós temos aqui. Se eu deixar o pulso muito para trás, eu vou estar contraindo aqui. Muito para frente vai ser o contrário. Então, se ele estiver mais ou menos numa zona média, os meus dedos vão se mexer de maneira mais fácil. A mesma coisa acontece com os ângulos que nós temos nas falanges. É muito difícil tocar com os dedos muito dobrados e também muito esticados. Se eles estiverem em uma posição média, eles vão poder funcionar melhor. Isso vale para as duas mãos. Então, nós temos que buscar posições que nos permitam trabalhar assim. Tenho certeza que todos, junto com o auxílio dos seus professores, vão poder ver uma série de exercícios e cuidados que eles têm que fazer para poder desenvolver essa técnica onde, na maior parte do tempo, não se trabalha com os músculos muito estirados ou muito contraídos. Evidentemente que nós temos situações que isso é impossível evitar. Uma pestana, nós temos que trabalhar com o dedo esticado. Muitas vezes nós temos aberturas que nós precisamos, então, sair um pouco dessa zona de conforto. Mas o principal é que, no grosso da nossa técnica, nós possamos fazer isso com os dedos no maior relaxamento possível. Também, na hora de encaixarmos o violão no corpo, nessa posição que nós encontramos, vemos que é uma posição que nos permite sentar retos e mais relaxados, nós temos que buscar uma posição que nos permita alcançar com a mão direita todas as cordas e com a mão esquerda todas as cordas e também todos os trastes, sem ter que alterar essa posição confortável que nós encontramos. Então, no caso da mão esquerda, se nós pudermos evitar ficar muito pra cima e muito pra trás e acharmos uma posição que os dedos aqui atrás não estão muito dobrados, está tudo mais ou menos meio termo, digamos assim, e que seja uma posição onde nós podemos facilmente chegar a todos os setores do braço do violão sem precisar fazer, sem precisar se curvar todos. Observem, então, os ombros. Podemos chegar, então, a todos os lugares do braço, também nessas cordas, com os ombros alinhados, sem precisar fazer grandes mudanças. Há alguns problemas aqui porque o violão é como um cobertor curto. Há movimentos que nós fazemos com o violão, quando nós provamos qual é a melhor posição para colocá-lo. E, muitas vezes, a gente melhora uma coisa e piora a outra. Então, se a gente vira um pouco pra cá, a gente melhora um pouco o acesso da mão direita, mas começa a ficar muito longe para a mão esquerda. Se nós tossermos mais pra cá, fica fácil para a mão esquerda, mas temos que dobrar o ombro direito muito pra frente. Então, é tudo questão de tentar achar, digamos, um compromisso, um ponto médio onde ele vai mais ou menos agradar todos, né? Agradar gregos e agradar troianos. É uma coisa que é difícil, normalmente, na vida, mas eu acho que no violão a gente consegue achar um ponto ali que vai variar um pouco de pessoa para pessoa, mas vai nos ajudar a ter um melhor resultado e menos possibilidade de a gente se machucar fazendo esse tipo de exercício, de treinamento no instrumento por muitas horas a fio. Muito bem. Encontrado, então, esta posição e assumindo que já conseguimos desenvolver uma técnica que permite que os músculos trabalhem na sua posição mais confortável com as articulações nas zonas médias, é importante também que nós nessa técnica trabalhemos com grandes grupos musculares e com forças como a própria força da gravidade que possam nos ajudar para algumas coisas. Muitas vezes, por exemplo, para evitar que o polegar se sobrecarregue muito, nós podemos usar algum movimento de braço, pra usar a própria gravidade pra... Esse trabalho de braço, que seria muito forte pra esse músculo, e que se eu tivesse que fazer ele por muitas horas seguidas, provavelmente começaria a me dar algum tipo de lesão, ou pelo menos de fadiga muscular, ele é facilmente feito pelo movimento do braço. da mesma forma, muitos alunos reclamam de excesso de contração no polegar da mão esquerda, porque acabam tendo que apertar demais, tentar... pra conseguir fazer uma pestana, então eles têm que apertar muito... Mas muitas vezes nós conseguimos, aqui vou dar um exemplo, fazer uma pestana sem nem colocar o polegar atrás. O polegar é totalmente leve, solto... Então, quem é que faz a força neste momento pra evitar que nós tenhamos esta pressão? São músculos mais fortes, como no caso o grande dorsal, o músculo das costas que nos ajuda a puxar as coisas. O próprio bíceps pode trabalhar um pouco nisso, mas ele é um músculo mais forte que os dedos, mas não tão forte quanto os músculos do grande dorsal. E, claro, se a gente coloca o violão um pouquinho inclinado, nós podemos também deixar o braço cair, e, de uma maneira, ele vai ser apoiado nas cordas, e essa própria pressão da gravidade vai ajudar que a gente consiga pressionar, sem ter que fazer força com o polegar. O polegar, claro, vai poder encostar ali atrás, mas ele não precisa necessariamente estar fazendo muita força. Então, são todos aspectos que vão nos ajudar a trabalhar com menor esforço e chegar no mesmo resultado, evitando, então, lesões. Bom, não basta a gente ter uma boa técnica e estar bem sentado. Também temos que cuidar do nosso estudo, que ele não seja muito longo, sem interrupções. O corpo humano não foi feito para estar sedentário, para estar sempre na mesma posição. Então, primeira coisa, se você quiser tocar oito horas por dia, não toque do meio-dia às oito da noite sem parar. Faça a sessão de estudo de 40, 50 minutos, e uma pausa de 5 a 10 minutos, na qual você não vai poder ficar sentado. Você vai ter que levantar, se mexer, ficar em outras posições. É muito importante a gente ter intervalos onde a gente muda a nossa posição, onde os músculos trabalham de outra maneira. Mesmo durante o estudo, a gente vai fazer técnica de mão direita e técnica de mão esquerda. Então, eu vou fazer exercícios de velocidade, e depois vou fazer alguns exercícios de arpejo, e depois vou fazer outros exercícios de mão direita, e também quero fazer exercícios de ligados ascendentes, por exemplo. Depois quero fazer ligados descendentes. O ideal seria nós não fazermos todos esses exercícios de ligados seguidos, e depois todos os exercícios de mão direita seguidos. E sim que a gente poder alternar. Então, faz um exercício de velocidade de mão direita, faz alguns exercícios de ligados ascendentes, por exemplo. Faz outro exercício de velocidade, faz algum exercício de ligados descendentes, ou com outras combinações de dedos de ascendentes que não fizemos. Faz algum exercício de arpejo, faz um exercício de aberturas. Então, ir alternando um pouco a técnica da mão direita e a técnica da mão esquerda, de maneira que a gente não canse demais uma ou outra. Mesmo quando a gente quiser estudar alguma passagem, que está muito difícil e que a gente tem que repetir ela muitas vezes, isso é muito comum que a gente tem que repetir 50, 100, 200, 500 vezes uma passagem, é interessante talvez não fazer todas essas vezes seguidas, mas sim fazer um pequeno grupo de vezes, e estudar outra coisa e voltar para ela. Isso não apenas na questão, pensando na questão mecânica e na questão muscular, mas também no aprendizado. Há várias pesquisas que estudam, que comparam grupos de alunos que estão estudando a mesma passagem repetidas vezes, comparando-os com outros que estão alternando passagens. Vou dar um exemplo. Eu preciso estudar as passagens A, B e C. Então, eu quero tocar cada uma delas nove vezes. Então, eu poderia tocar nove vezes a passagem A, nove vezes a passagem B e nove vezes a passagem C. E um outro aluno poderia, então, fazer três vezes a passagem A, três vezes a passagem B, três vezes a passagem C, volta para a passagem A e faz mais três vezes, B e C, e faz essa alternância três vezes. Os estudos comprovam que os alunos que estudaram dessa forma, quando eles voltam a tocar aquela passagem no dia seguinte, eles retém, eles tocam com menos erros e com maior precisão. Ou seja, eles retém o aprendizado melhor. Porque o cérebro, ele, digamos, parece que ele não consegue aprender tanto quando ele não é estimulado. E quando nós estamos repetindo muitas vezes a mesma coisa, o cérebro começa cada vez a ser menos estimulado. Quando a gente troca o estudo para outra passagem, ele volta a se despertar. Então, fazendo essa alternância, não só a gente consegue evitar lesões musculares, como também vai aprender melhor e ir mais rápido. Além disso, fala-se muito sobre a questão do exercício físico e do alongamento. Há mais de uma corrente aqui. Há correntes que dizem que é muito importante alongar bem antes de tocar. E depois. E outras que falam que só depois. De tudo que eu li, eu realmente não cheguei a uma conclusão sobre isso. E não li apenas sobre assuntos de violão, mas também pesquisadores da área de educação física pesquisam muito isso. Quem vai fazer musculação, se deveria fazer muito alongamento antes da musculação ou não. A dúvida que se tem ainda é se o alongamento não vai dar uma mensagem errada para o corpo, dizendo, vamos esticar bastante esse músculo e depois nós vamos trabalhar a contração dele. E que a gente não deveria dizer para que o músculo se prepare para um alongamento, quando depois nós vamos trabalhar algo que vai dar um certo estresse nele. Então, normalmente recomenda-se mais um aquecimento leve do que o alongamento propriamente dito. Ou, se for necessário o alongamento, ou se algumas pessoas preferem fazer o alongamento, que não faça um alongamento muito extremo. Apenas um leve alongamento antes de tocar. E aí outro um pouco mais forte depois do período de tocar. Isso varia muito também de pessoa para pessoa. E é importante que a gente, para poder render melhor com o instrumento, também se conheça e aprenda em que momentos o alongamento é mais ou menos eficiente para nós. E também em que momento o estudo é mais ou menos eficiente. Tem pessoas que conseguem aprender melhor à noite, outros aprendem melhor pela manhã. Então, eu já vi violonistas que dizem, olha, quando eu tenho que aprender algo novo, tem que ser pela manhã. Então, se eles têm duas horas pela manhã para estudar e duas horas à noite, eles vão usar as duas horas da manhã para estudar repertório novo e as duas horas da noite para recaptuar o repertório que eles já tocam há mais tempo ou para exercícios de técnica. Outros são ao contrário. Então, é importante a gente ir se observando e poder descobrir para nós o que vai funcionar melhor. E também isso é uma coisa que nem sempre depende só de nós, depende da nossa situação. Às vezes uma pessoa rende melhor pela manhã, mas ela tem um emprego que ela tem que trabalhar em outra coisa durante a manhã. Então, tem que ver naquela situação, com o emprego das nove ao meio-dia, qual é o horário ou qual é a forma que eu melhor vou render. Bom, agora a questão do alongamento já nos leva a uma parte muito importante, que é a parte da atividade física regular. Eu tenho sempre pedido aos meus alunos que mantenham algum tipo de atividade física regular. Não me interessa tanto qual é, se vai ser musculação, se vai ser yoga, se vai ser corrida, uma mistura delas, natação. Há diversas atividades físicas e todas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu, pessoalmente, pratico já há muitos anos a musculação, não de forma a fazer uma grande hipertrofia, ou seja, um grande crescimento dos músculos musculares, mas sim procurando manter uma postura saudável, uma postura que vai me evitar lesões. E alterno isso também com exercícios aeróbicos, corrida ou natação, caminhadas, bicicleta. O que isso tem feito é, o que eu tenho percebido em mim e nos alunos meus que fazem isso, primeiro uma disposição muito maior para tudo na vida e também, evidentemente, para tocar. Muitas vezes a gente acha que se fizer uma atividade física vai ser só um benefício físico, mas não. Há também benefícios psicológicos, do estado anímico, que são decorrentes da prática regular de exercícios. Alguns são para uma reação puramente química, como a liberação de endorfina, então a gente corre, libera endorfinas, isso gera uma sensação de relaxamento e de bem-estar. E outros são consequências de outros benefícios. Eu começo a estar com uma postura melhor, eu tenho menos dores, eu me sinto melhor. Se a pessoa é muito gorda, emagrece, melhora a autoestima. Então, são vários caminhos que a atividade física regular vai poder contribuir para que nós tenhamos uma vida mais saudável. Também é importante, assim como a gente tem que estudar, ou descobrir qual é o melhor momento que cada tipo de estudo para nós funciona, também o momento que é adequado para a gente fazer atividade física. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, às vezes tenho um problema que é, eu fico muitas horas na universidade, e além do grande esforço que é a lecionar, tem toda uma parte burocrática e administrativa que é muito esgotante na universidade aqui no Brasil. Então, eu prefiro sempre botar na minha atividade física no final do dia, quando eu vou sair da universidade. Se eu viesse para casa naquele estado, eu possivelmente iria dormir, porque eu saio muito cansado. Mas se eu antes passo em uma academia, ou se eu antes vou correr meia hora, quarenta minutos, chego em casa, tomo um banho, e aquela liberação de endorfina, o ativamento da circulação, as coisas que ocorrem comigo quando eu faço ginástica, já me despertam e me deixam pronto para chegar em casa e ter mais quatro, cinco horas com instrumento, ou compondo, fazendo alguma outra atividade musical. Então, é muito importante que a gente mantenha essa atividade, e eu ouço muito de alunos ou de colegas que eu não tenho tempo nenhum para fazer atividade física. E eu preciso dizer que eu acho isso um pouco falso, porque a gente consegue tempo quando a gente agenda as coisas. Então, eu realmente sou uma pessoa que eu não tenho tempo para atividade física. Por isso, eu agenda. Tal dia, tal hora, eu tenho que fazer aquilo. Se não, alguém vai me ligar, eu vou marcar um ensaio, vou fazer alguma outra coisa naquele momento e vou acabar postergando. Então, é importante a gente olhar para a nossa agenda e ver se realmente, às vezes, um buraco de uma hora ali vai ser muito importante. E eu percebo que, no meu caso, diminui o tempo de estudo. Ou seja, se eu chegar em casa da universidade, digamos, às 18 horas, estiver muito cansado, eu vou ter que ficar relaxando, descansando, para talvez às 20 horas conseguir começar a estudar, e vai ser um estudo ok. Se às 18 horas eu fui para a academia e malhei até as 19, tomei um banho em 19h30, ou seja, meia hora antes eu já estou pronto para o estudo, e um estudo que vai render mais. Então, muitas vezes, essas pausas que a gente faz para fazer atividade física, acabam melhorando tanto a qualidade do nosso estudo, mais tarde ou no dia seguinte, inclusive, que a gente acaba economizando tempo, gastando tempo fazendo atividade física regular. Há também estudos que tentam ver de que maneira atividades físicas, principalmente atividades aeróbicas, influenciam os músicos na redução da ansiedade, do medo de palco. Então, estudos foram feitos em que se aplicavam questionários a músicos, questionários que mediam o nível de ansiedade deles, e foram comparando grupos de músicos que não faziam atividade física com outros que faziam, e comparando se a pessoa fez essa atividade física 24 horas antes do concerto, ou 48 horas antes, ou mais, que diferença, que efeito isso teria no medo deles, de palco, no nível de ansiedade na performance, no desempenho musical. Então, já ficou comprovado por esses estudos de que as pessoas que estavam fazendo uma atividade física, principalmente se ela era feita no dia anterior, ou no máximo dois dias antes, havia uma redução do seu nível de estresse, de ansiedade no palco, e, por conseguinte, uma melhora no seu desempenho, na sua performance. Então, isso é uma coisa que vai não só melhorar a nossa saúde, mas também vai nos melhorar como filonistas. Outra coisa que é importante é nós também mantermos momentos de lazer. Isso é uma coisa que parece meio óbvia, a gente dizia, olha, tem que se divertir também. Mas eu passei muitos anos no meu estudo em que eu não saía, não tinha nenhuma atividade de lazer, porque eu achava que eu tinha que só estudar, estudar, estudar. E, apesar de que isso me proporcionou muitas horas de um instrumento de estudo musical, de ler livros sobre a história da música, sobre análise, sobre diversos temas, muitas vezes eu acabava não conseguindo aprender muito bem o que eu estava estudando ou lendo, porque eu estava com a cabeça muito cansada. Então, hoje em dia, eu noto que se eu precisar estudar, digamos, dez horas num dia que é um tempo muito grande, se eu talvez estudar seis horas e sair com os amigos para passear ou ir no cinema e voltar a estudar umas duas horas, o rendimento dessas horas, essas, é muito melhor. E permite com que o nível de estresse do dia a dia seja muito menor. E nós temos, como todos sabem, uma tendência hoje a uma vida estressante. Nós moramos no Brasil, que é um país que anda com muitos problemas de violência, então a gente já anda nas ruas com medo de ser assaltada, principalmente nas grandes cidades. Nós temos toda essa carga de trabalho que se exige de nós hoje em dia. A minha realidade, que creio não ser diferente de muitas pessoas, é que eu tenho que me preocupar em tocar, viajar para tocar e ao mesmo tempo tenho que dar as minhas aulas, fazer o meu trabalho administrativo, gravar meus discos, publicar partituras, preparar palestras, fazer pesquisas. Então, tentar conciliar tudo isso é algo bastante estressante. e, claro, a gente deve procurar manter uma postura com o mínimo estresse possível para poder lidar com essas coisas, mas isso é certamente ajudado pelo fato de a gente ter momentos de lazer e ter momentos de atividade física. Bom, eu creio que com isto aqui eu já dei uma certa ideia geral de elementos que são importantes para vocês pensarem e refletirem sobre como está sendo a sua vida, seu estudo no instrumento, para ver se isso poderia fazer com que todos levássemos uma vida um pouco mais saudável. Eu fiz uma turnê muito grande uma vez, que eram 100 dias. Eu toquei 80 concertos em 80 cidades de 20 estados do Brasil e ainda gravei um CD e um DVD no meio. Então, às vezes eu viajava 12 dias seguidos em 12 cidades, 12 concertos. Então, às vezes eu acordava de manhã, saia do hotel, check-out, pegava uma van, dirigia às 6, 7 horas, chegava na outra cidade, duas horas ou três depois eu teria um concerto, eu largava tudo no hotel, ia para uma academia, eu ia correr, tomava um banho, ia tocar o concerto. Encontrei um colega que disse, Daniel, se você continuar fazendo isso, você vai morrer saudável. E eu pensei, eu quero morrer saudável, não quero morrer preso numa cama, mas antes de morrer saudável, eu também quero viver saudável. Então, é algo que a gente faz para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Eu tive já vários exemplos também, pessoais meus, que eu me surpreendi como uma atividade de lazer poderia contribuir. Eu vou contar um caso pessoal aqui, que foi quando eu fiz a minha audição para o doutorado, na Manhattan School of Music de Nova York. Eu estava bem nervoso, ia ter que tocar um recital inteiro, uma suíte de bar, obras bem complexas. E essa prova ia ser às 9 da manhã. Então, tocar todo um recital com obras complexas às 9 da manhã, na frente de uma banca. E eu me preparei indo dormir bastante cedo na noite anterior. E eu deitei na cama e comecei a pensar, tem que relaxar, tem que relaxar, não posso estar nervoso amanhã. Naturalmente que eu não conseguia dormir, fiquei rolando na cama para lá, para cá, uma certa hora eu disse, olha, assim não vai dar, não vou dormir, vou ficar a noite inteira aqui com medo, de manhã vou estar um verdadeiro caos e não vou conseguir tocar bem. Resumiu que eu precisava me divertir. Embaixo do prédio que eu morava tinha uma discoteca, era um bar com música, o pessoal dançava e tal. Fui para lá, fiquei mais de uma hora dançando. Voltei, todo suado, tomei um banho e fui dormir. Dormi muito bem. E eu não costumo achar que eu toco bem em audições ou em concursos, mas realmente naquele dia eu saí muito satisfeito da minha performance. A banca me aplaudiu de pé depois. E eu acho que eu não teria conseguido esse desempenho se não fosse ter esse momento que eu aceitei ter um lazer. e que implicou eu ter poucas horas de sono, que não é algo recomendável antes de uma audição. Mas no meu caso, foi melhor ter um pouco menos de horas de sono precedidas de um momento de relaxamento, de exercício, de movimento, de liberação de endorfina e de distração, do que ter mais horas de um sono ruim preocupado. Então, não vamos subestimar quanto que o lazer pode nos ajudar no nosso desempenho musical. Gostaria só de comentar, antes de encerrar, um pouco sobre a questão de como a música pode também ajudar na saúde nossa e dos outros quando a gente faz trabalho na área, voltados um pouco para a área média. E para isso eu gostaria de falar um pouco desse projeto Sarau no Hospital, que eu comentei no início da palestra, que é esse projeto onde os músicos vão e tocam em hospitais, tocam em lares de terceira idade, asilos, clínicas. Ao fazer esse projeto, eu também estudei como eram outros projetos semelhantes e pesquisei, inclusive, sobre cursos que estão sendo feitos atualmente na Europa, sobre cursos que preparam músicos para ser músicos atuantes em hospitais. Não músico-terapeutos, ou seja, eles não serão terapeutas, mas eles vão fazer atividades musicais com pacientes em hospitais e essa atividade vai ter, por sua vez, um efeito terapêutico. Ou, como muitos dizem aqui no Brasil, um efeito lúdico-terapêutico. O que eu tenho percebido na minha pesquisa e no meu trabalho e dos meus alunos nos hospitais é que, primeiro, não só isso tem beneficiado muito a situação dos pacientes que nos ouvem, melhoram a sua qualidade de vida, sentem-se melhor, relatam casos de diminuição de sofrimento, diminuição de dor, ou seja, um efeito de analgesia pelo fato de estarem se distraindo e ouvindo música. E, então, muita gente vai pensar que, olha, isso é muito bacana, eu vou lá, vou tocar e os pacientes vão se sentir melhor. Mas eu tenho percebido também uma bela diferença para a saúde dos músicos que fazem isso. diversos efeitos já foram percebidos e relatados pelos alunos que participaram desse projeto. Muitos tiveram redução da ansiedade de palco por estar treinando e se apresentar na frente de outras pessoas ou por colocar em perspectiva o seu medo de palco. Às vezes, eu estou muito preocupado com o concerto e antes eu vou tocar e vejo uma criança com câncer fazendo quimioterapia. isso nos faz pensar que o nosso medo de palco há problemas bem piores. Então, muitas vezes, isso já alivia a nossa ansiedade de palco. Percebo também que os alunos que participam desses projetos começam a se preocupar mais com a filantropia e a ter uma camaradagem maior com os colegas. Muitas vezes, isso faz com que eles mesmo desenvolvam projetos semelhantes e procurem tocar em outros hospitais, em outras clínicas e em outros lugares que eles mesmos procuram e isso acaba tendo então um efeito bom para as pessoas para quem eles tocam e para eles. Eles se sentem melhor, se sentem como pessoas que estão contribuindo com a sociedade e isso, claro, também vira também uma atividade de lazer para eles. Consequentemente, resulta também no aumento da saúde dos músicos que estão fazendo isso. Então, essas são as informações, as dicas que eu gostaria de passar para vocês. espero que vocês tenham gostado. Se quiserem entrar em contato comigo e perguntar mais alguma coisa, o meu site é www.danielwolf.com Espero que gostem do trabalho e qualquer coisa me procurem. Estou aí para conversar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Até logo. Tchau. 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 Tchau.